Oi gente, eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? Mais um super vídeo no ar, sejam todos bem-vindos. Energia da mesa hoje é a energia do pai Oxóssi. Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar, ative a energia do pai Oxóssi na sua vida, tá? O nosso tema de hoje é vai te procurar e vai falar do amor que sente por você. Vou revelar quem é essa pessoa, as iniciais do nome, e também vou tirar um recado da espiritualidade pra você. Lembrando a vocês que se trata de uma leitura intuitiva generalizada, pode combinar ou não com a sua verdade, tá pessoal? São muitas pessoas na mesma frequência, tá? Por isso que eu trago a promoção onde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 17 horas. E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Muita gente já conseguiu seus objetivos através do nosso canal. Opção número 1 é o cristal dourado, opção número 2 é o cristal rosa, opção número 3 é o cristal verde. Vai te procurar e falar do amor que sente por você, tá bom? Faça a sua escolha, eu vou dar início. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá bom? Opção 1, o cristal amarelo, opção 2, o cristal rosa, opção 3, o cristal da cor verde. Para você que escolheu o cristal amarelo, vamos ver aqui, quem é essa pessoa que vai te procurar e vai falar do amor que sente. Primeiro eu vou ler para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo, noiva. O sete de paus fala que essa pessoa que vai te procurar e falar dos sentimentos é uma pessoa que hoje, essa pessoa está mais decidida ou mais decidida a tomar uma posição em relação a você. Se a pessoa está com coragem, está determinada ou determinada a resolver esse afastamento de vocês, acabar de vez com esse distanciamento que vocês têm, tá? Então essa pessoa vibra uma energia de aproximação. Essa pessoa aqui, hoje, essa pessoa está com autoconhecimento dele ou dela. Essa pessoa sabe o que quer. Essa pessoa esperou com paciência o melhor momento para poder agir. e acredita-se que esse é o melhor momento. Essa pessoa tem essa convicção. É um ser humano que, sim, sabe que te desapontou, sabe que você pode ter algum tipo de ressentimento dele ou dela, mas tem a pretensão de mudar essa situação, acreditando ainda que vocês podem ter uma oportunidade. Por isso que essa pessoa vai te procurar e vai falar do amor que sente. Por quê? É uma pessoa que carrega um arrependimento por não estar se relacionando com você nesse exato momento. Esse ser humano é uma pessoa que, na vida amorosa, não está nada bem. Essa pessoa não está com a vida amorosa favorável. Dependente do que você acha, das fotos que a pessoa pode publicar ou não, essa pessoa não vive uma boa situação na vida amorosa. Por isso, essa pessoa acredita que esse é o momento mais favorável para que ele ou ela possa resolver essa questão. Essa pessoa acredita que, se te procurar nesse momento, as coisas vão dar certo. Ele ou ela acredita que vai alcançar o objetivo, acredita que é um período favorável para essa aproximação de vocês. Reaproximação, né? Que vocês já tiveram uma história. Então, essa pessoa também acredita que você tem sentimentos por ele ou por ela. Essa pessoa está com muita confiança, tá? Que vai ser favorecido se te procurar agora. Falo pra você, essa pessoa aqui fica te vigiando, procura saber o que você está fazendo. E hoje, essa pessoa está estudando uma forma de ter essa reconciliação, de ter esse relacionamento com você. E por isso, essa pessoa acredita ser capaz de superar qualquer obstáculo para que essa reaproximação se realize. É uma pessoa que quer uma oportunidade para eliminar as suas dúvidas. Por quê? Se a pessoa sabe que você tem dúvida, que você pode estar triste com ele ou com ela, mas vai lutar para ter essa reconciliação, acreditando em bons resultados. Essa pessoa quer acabar com a sua insegurança em relação a ele ou em relação a ela. E o dois de paus fala que essa pessoa tem sim um amor forte por você, tem uma paixão e vai sim acabar com as suas indecisões. Por quê? Porque essa pessoa vem querendo sim uma oportunidade amorosa para poder demonstrar para você que você não precisa ter medo de se envolver com ele ou com ela. falo mais, falo que essa pessoa aqui hoje é uma pessoa que acredita muito, muito em uma harmonia com você. E esse ser humano acredita também que você tem sentimentos e que você vai demonstrar. Pessoal, a energia aqui está muito forte para que essa reconciliação possa acontecer de verdade, tá? Essa pessoa parece que acordou para a vida. Essa pessoa agora está mais consciente do que quer e do que deseja. E falo também para você o seguinte, o cinco de ouros fala que essa pessoa está muito triste com esse afastamento, muitas vezes fica... É, se sente abandonado sem você porque o pensamento dessa pessoa está em você que escolheu essa opção, em você que está vendo esse vídeo. Essa pessoa em nenhum momento te esqueceu. Pelo contrário, lembra muito de você e por isso vai dar esse passo importante de te procurar falando do amor que sente por você. Se você gostou, coloque três vezes, o número sete, a palavra ativar. Ative a energia do Pai Ogum na sua vida, que Ogum abra os seus caminhos para essa situação. Para você que quer um novo amor ou para você que já conhece uma pessoa que pode ser seu novo amor ou para você que está conhecendo, tá? Alguém. Essa pessoa vai te procurar, vai falar o que está sentindo por você. Essa pessoa aí é uma pessoa que já tem paixão por você, tá? Essa pessoa está gostando de te conhecer, essa pessoa está se decidindo ou vai se decidir em iniciar um relacionamento com você. Essa pessoa fica só... fica só te olhando, fica só te estudando. Tem vontade, sim, de arriscar a ter um relacionamento com você. E isso, sim, essa pessoa vai fazer. Por quê? Porque essa pessoa não quer perder essa oportunidade. É um ser humano que não quer se arrepender depois de não ter tentado ou de não ter falado para você o que sente e o que deseja. E essa pessoa, hoje, como ele ou ela está de bem com si mesmo, essa pessoa acredita que é o melhor momento para investir em você. Essa pessoa acredita muito na possibilidade de vocês terem felicidade juntos, de vocês crescerem, e esse relacionamento até virar um relacionamento sério de verdade. Por mais que seja uma ficada, um lance, seja aí uma amizade colorida, essa pessoa não quer só isso. E veja essa pessoa realmente se envolvendo com você, tá? E essa pessoa, hoje, é um ser humano que vai lutar para eliminar suas dúvidas, vai trazer para você bons resultados e vai demonstrar que está abrindo o coração para você. A ponto de você, que está vendo esse vídeo, também se decidir dar uma chance para essa paixão acontecer. Por quê? Aqui fala que vocês podem ser muito felizes juntos, tá? É uma pessoa que chega para tirar o seu sofrimento, para tirar as suas tristezas, traz estabilidade para a sua vida, vai trazer momentos bons. E aqui fala que é uma pessoa que realmente vai fazer com que você esqueça algum tipo de situação do passado que te machucou aí, tá? E fala, essa pessoa aqui está chegando através da espiritualidade para te trazer felicidade. Se você do cristal amarelo gostou, coloque aí três vezes o número sete, a palavra ativar, ative a energia do pai algum na sua vida. Vamos ver as possíveis letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa? Vou tirar seis cartas aqui. Lembrando que se as letras não combinarem, não quer dizer que a tiragem não seja para você. É apenas uma tiragem para muitas pessoas, tá? Primeira letra da pessoa, a letra A. Segunda letra temos a letra I. Terceira letra um Y. Quarta letra a letra C. Quinta letra um W. E a sexta letra a letra R. Lembrando que é do nome, do sobrenome ou do apelido da pessoa, tá? Vamos ver agora o recado do universo, o recado da espiritualidade, o recado do pai algum para essa situação de vocês aí. Quem está gostando do canal, compartilhe, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para que o vídeo chegue a mais pessoas que precisem ouvir, né, gente? Bom, o universo, através do pai algum, traz para você essa mensagem. Sentimentos românticos. Seus sentimentos românticos são reais e vale a pena explorar. A espiritualidade está dizendo para você que os sentimentos dessa pessoa são reais por você, tá? Por isso que essa pessoa vai te procurar e vai falar o que sente. Então, não perca tempo e já vai agradecendo a espiritualidade por estar trabalhando a seu favor. Que maravilhoso, hein? A espiritualidade, quando quer falar, pessoal, é sensacional. Pessoal, participe da promoção aonde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o A resposta é dada no mesmo dia de nove horas, dezessete horas, tá bom? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. A resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo, tá? Meu site é ciganoigor.com.br Dicas de banho, orações e simpatias. Você do Cristal Rosa, uma pessoa vai te procurar e vai falar do amor que sente por você. Eu vou te revelar agora. Traz pra cá a sua energia. Mentaliza essa pessoa. Primeiro, eu vou fazer a leitura. Você já sabe, pra quem já teve relacionamento sério, já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo, noiva, adapte a sua realidade aí, tá? Eu sou o cigano Igor. Calma aí que balançou aqui. Pessoal, quero agradecer a todos vocês, tá? Que estão sempre aqui nos vídeos, estão compartilhando. De uma certa forma, vocês sempre ajudam a gente, tá? Bom, pra você que já teve relacionamento sério com essa pessoa, o Dois de Espadas fala o seguinte, esse ser humano aqui é uma pessoa que hoje tem muito medo de ter perdido você. Por isso que essa pessoa vai te procurar, não vai pensar duas vezes mais pra vir atrás de você. Essa pessoa hoje vibra muito uma energia de querer te ver, tá? Essa pessoa é uma pessoa que vai buscar o equilíbrio dessa situação. E essa pessoa está levando muito a sério essa situação de te procurar. Vocês terminaram, houve um bloqueio, um afastamento, essa pessoa está triste, está mal, da mesma forma que você está. E esse ser humano vai lutar pra acabar com esse distanciamento, com essa energia. ter muito medo de te perder, gente. Ou de ter te perdido. Hoje, hoje, essa pessoa está escolhendo uma direção. A direção que essa pessoa está escolhendo é de vir até você, é de correr atrás do prejuízo. Essa pessoa sabe que precisa corrigir aí essa história, tá? Por quê? Porque existe amor, existe vontade e também existe o arrependimento de estar longe de você. Essa pessoa aqui quer uma reconciliação com o amor, quer recuperar a família que vocês tinham ou quer formar uma família com você. Com triunfo, com alegria. Essa pessoa quer te reencontrar, quer voltar a ter amizade com você para que daí vocês possam vivenciar uma história novamente. Claro, pra maioria das energias, né? O Oito de Paus fala que essa pessoa aqui é uma pessoa que mesmo longe de você continua te amando, continua te desejando, continua gostando de você. E hoje te vê de uma maneira diferente, tá? Essa pessoa hoje parece que está gostando até mais de você. Por quê? A sua falta despertou os sentimentos verdadeiros de amor nessa pessoa, tá? Então é um ser humano que sente a sua falta, sente vontade de estar com você, vai te procurar sim, vai se declarar, porque não vai conseguir se manter longe e a procura não demora. Esse ser humano acredita que chegou o momento de te procurar e demonstrar o que sente e o que deseja. E essa pessoa tem planos em relação a isso e também vai se dedicar a você. Nos próximos dias, muitos de vocês que estão vendo esse vídeo vão até tomar um susto, que essa pessoa vai simplesmente pegar o telefone e vai te mandar uma mensagem do nada ou vai pedir pra alguém falar com você. Fato é que essa reaproximação acontece, tá, gente? Aqui é uma reaproximação que acontece, essa pessoa vem sem brigar, vem tranquila, vem com calma, vem demonstrando sentimentos. E o Sete de Ouros fala que essa pessoa vai se dedicar a superar os problemas, os obstáculos, vai tentar superar o distanciamento, vai querer essa reconciliação acreditando que vai ter bons resultados, tá? E a pessoa vai eliminar a mágoa que você tem porque muitos de vocês tem uma certa mágoa ainda em relação a essa pessoa. É o que o Pai Ogum manda te dizer. Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar, ative a energia do Pai Ogum na sua vida, tá? Pra você que quer um novo amor, você está conhecendo alguém ou você já conhece essa pessoa, tá? Essa pessoa vai te procurar falando do amor, falando da paixão, do desejo que tem por você. Por que que essa pessoa vai te procurar? Porque essa pessoa não vai correr o risco de te perder, ela não quer te perder, nem ela, nem ele, tá? Então, para trazer uma abertura para que vocês possam se entender, essa pessoa vai agir com rapidez, porque tem medo de perder a chance e você dá uma oportunidade para outra pessoa. Você finalizou com alguém ou essa pessoa que finalizou com alguém, agora essa pessoa acredita que está preparada ou preparada para escolher uma direção e já escolheu. A direção que essa pessoa está escolhendo é você, com boa vontade de viver um relacionamento feliz, querendo que essa amizade vá para um outro nível, é uma pessoa que quer um compromisso real, é uma pessoa que vai se dedicar a você, esse ser humano está louco para te reencontrar ou louca para te reencontrar. Essa pessoa fica pensando em você quando não está com você e essa pessoa aqui, está decidida ou decidido vivenciar algum tipo de relacionamento com você. O oito de paus fala que tem muito desejo sexual, tem muita admiração e essa pessoa vai disputar você seja com quem for. Essa pessoa te observa, te vê de várias formas, de vários pontos de vista diferentes, essa pessoa te acha charmosa ou charmoso, bonita, bonito, atraente, essa pessoa vê as suas qualidades, uma pessoa que te analisa muito e está gostando de você. E o oito de ouros fala que essa pessoa aqui hoje, hoje, não vai mais ficar na dúvida, vai te procurar logo para agir, porque acredita que o momento é de colheita, o momento é para investir em você logo, já faz planos, vai se dedicar a alcançar esse objetivo. Que objetivo é esse? Ter um relacionamento com você, meu amor, com você, meu amigo. Essa pessoa até já sonhou com você, por incrível que pareça. E esse ser humano aqui vai trabalhar duro para se dedicar, porque acredita que vai ter bons resultados. É uma pessoa que além de tudo, vai ser uma amiga ou um amigo para toda a sua vida, mesmo que seja o seu namorado, seu futuro noivo, noiva, seu futuro marido, sua futura mulher, é uma pessoa que você vai ver aquele amor amigo, tá, gente? Uma coisa real demais. Se você gostou, coloque três vezes, o número sete, a palavra ativar. Ative a energia do pai Ogum na sua vida. Vamos ver as possíveis letras do nome, do sobrenome e também do apelido dessa pessoa? Eu sou o cigano Igor. Desde já, compartilhe esse vídeo, se inscreva, dê o seu like, seu like é muito importante. Mesmo que a letra não combine, não quer dizer que a tiragem não seja para você, vocês já sabem, né, pessoal? Vamos aqui agora para a primeira letra do nome, sobrenome e do apelido dessa pessoa. Temos a letra B, segunda letra temos a letra P, terceira letra temos um Z, quarta letra a letra M, quinta letra temos a letra V, sexta e última letra a letra G, do nome, do sobrenome e também do apelido dessa pessoa. Uma dessas situações vai se encaixar com você, tenho certeza. E agora, qual o recado do pai algum para você, meu amigo ou minha amiga que está vendo esse vídeo maravilhoso que o tarô responde para você tudo o que você quer saber? Vamos ver? Qual o recado do pai algum para você? Amor verdadeiro, este pode ser o romance da sua vida. Olha que coisa gostosa, olha a espiritualidade falando com você. Eu falo que você tem que acreditar. Se você gostou, não esqueça, gente, compartilhe esse vídeo aí e se inscreva. Você que escolheu o cristal verde, meus amigos, minhas amigas, uma pessoa vai te procurar e vai falar do amor que sente por você, tá? Mas, primeiro, vou fazer meu jabá, Participe da minha promoção, aonde eu, Cigano Igor, com o meu dom Cigano, respondo para você cinco perguntas, tá? A resposta é via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. WhatsApp, você já sabe, 2198-655-6776. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Para você que escolheu o cristal da cor verde, vamos ver, coloque três vezes o número sete, a palavra ativar, ativa a energia do pai ou o gru na sua vida. Primeiro, eu vou ler para quem já fez, já teve relacionamento sério, já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo ou noiva. Cinco de ouros, cinco de ouros fala que essa pessoa é uma pessoa que hoje está triste e sentindo sozinha ou sozinha. Bateu saudade de você, essa pessoa sente a sua falta, por isso vai te procurar, ainda vai falar dos sentimentos. Quatro de ouros fala que apesar do afastamento, do distanciamento, essa pessoa tem muito apego a você ainda, tá? Essa pessoa não te esqueceu de jeito nenhum, essa pessoa tem muito apego por você, essa pessoa te ver de uma forma diferente, como se só você completasse ele ou só você completasse ela. O Nave de Copas fala que essa pessoa aqui até sonha com você tendo encontros íntimos, essa pessoa tem muito desejo, essa pessoa só você completa essa pessoa, tá? E hoje essa pessoa sabe disso. por isso essa pessoa está infeliz e por isso essa pessoa vai se movimentar, vai te procurar com honestidade, tá? Vai ser real, vai falar a verdade, vai demonstrar pra você desejos, vai demonstrar por você amor e vai trazer algum tipo de informação que vai mudar a história de vocês, vai fazer você pensar. a ponto de você pensar em dar uma oportunidade para uma reconciliação amorosa, que é o desejo dele ou dela. Essa pessoa aqui quer um recomeço, essa pessoa quer ter prosperidade com você, essa pessoa quer ter envolvimento com você, porque tem um sentimento grande por você ainda. Três de Paus fala que essa pessoa aqui quer renovar a vida dele ou a vida dela e você é a pessoa que ele ou ela vibra essa energia de renovação. Por isso que se você der uma oportunidade essa pessoa aqui não vai nem pensar duas vezes, vai agir com rapidez, mas se procurar essa pessoa vai e é logicamente você que vai decidir o que você quer. Sim, essa pessoa pode estar casada? Pode, mas essa pessoa também pode largar tudo por você, dependendo do sinal que você der. É uma pessoa que não quer viver uma vida desigual e hoje essa pessoa vive uma vida desigual com a pessoa que está, caso esteja ainda casado, que para muitos de vocês essa pessoa já terminou. Falo mais, essa pessoa vai sim vir atrás de você, já está fazendo a escolha e você vai ter provas disso. Se você acredita, coloque três vezes o número sete a palavra ativar. Ative a energia do pai algum na sua vida. Para você que quer um novo amor, para você que já conhece essa pessoa ou está conhecendo. Essa pessoa vai te procurar e vai falar o que sente por você. Cinco de ouros. Essa pessoa vai falar para você que não quer ficar longe de você, que quer estar ao seu lado e que você não precisa mais ficar triste. Essa pessoa aqui vai demonstrar pego, vai demonstrar que você é a pessoa que ele ou ela quer ter ao lado, essa pessoa não te esquece, pensa demais em você, está muito feliz em te conhecer melhor, essa pessoa vibra essa energia, o Loto de Copas fala que essa pessoa quer ter encontro íntimo com você, tem muito desejo sexual, já se imaginou fazendo amor com você, mas também não é só isso, essa pessoa vai agir com honestidade também, vai demonstrar os sentimentos que tem. Para muitos aqui, esse ser humano aqui, já tem uma certa paixão por você, tá? a movimentação aqui vai ser rápida, essa pessoa vai trazer uma transformação para você, essa pessoa aqui tem você como objetivo pessoal, essa pessoa quer deixar essa energia ainda mais forte, para que vocês possam ter uma amizade colorida, um relacionamento amoroso, essa pessoa quer trazer prosperidade para você, essa pessoa aqui, gente, é uma pessoa que vê você como um possível novo amor para a vida dele, ou para a vida dela, tá? E quer um envolvimento grande com você, quer uma nova etapa, para você que está conhecendo, essa pessoa está gostando de verdade de você e quer investir em você. E para você que já conhece, essa amizade vai para um outro nível sim. 3G Paus fala de muito desejo, essa pessoa que acredita que é hora de sentar e conversar com você, por isso que vai te procurar, vai falar o que sente, essa pessoa aqui acredita que depois dessa conversa vocês vão combinar perfeitamente, tá? E aí o que ele ou ela está planejando de ter esse relacionamento vai acontecer. Você pode ter outras opções, assim como essa pessoa também, só que nesse momento só você interessa a ele ou só você interessa a ela, tá? Essa pessoa aqui está fazendo escolhas para ficar com você. É o que o pai algum manda dizer. Vou revelar para você as possíveis seis letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando que caso não combine com você, não quer dizer que a tiragem não seja para você. É apenas uma leitura para muitas pessoas, adapte a sua realidade. Compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal. Primeira letra temos a letra D, do nome, do sobrenome ou do apelido. Segunda letra temos um S, gente, a letra S. Terceira letra a letra E. Quarta letra a letra Q. Quinta letra temos a letra L. E a sexta e última letra de hoje, a letra U. Do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa aqui, gente, que vai te procurar falando do que sente por você. qual o recado do universo, qual o recado do Pai Ogum para você hoje? Mentaliza aí a sua situação, por favor. Vamos ver o que o Pai Ogum quer te dizer hoje nessa tiragem. O Pai Ogum manda te dizer o seguinte, sua vida amorosa vai ser beneficiada quando você aprender a perdoar. Se você perdoar, sua vida amorosa vai andar. Igor, mas perdoar quem? perdoar qualquer pessoa que te fez mal. Sabe por quê? O rancor, esse sentimento travado, traz realmente um caminho fechado. Então, perdoa, segue a sua vida adiante que vai dar tudo certo. Se você quer reconciliação, perdoa de vez essa pessoa para ter. Aí vai dar tudo certo, tá bom? Beijo do Cigano Igor, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Tchau. Tchau.